Música Em 2020 fizemos muitas aventuras, já subimos o morro que vocês viram há pouco, mas também fui conhecer uma represa em Uberlândia. Estivemos lá para o lançamento de mais um Marte Minas na cidade. Aproveitamos para conhecer tudo o que tem no turismo local. E essa aventura foi ótima porque eu conheci a canoa havaiana, cheia de mistérios, enigmas e que pode mudar a sua vida. Mudou a minha. Veja a matéria e embarque nessa mesma emoção. Música Agora eu vou contar para vocês os mistérios, os segredos da canoa havaiana. Como é que é, Carol? É bem diferente dos outros. É, a canoa havaiana, ela vem com uma carga cultural também muito grande. Esse design dela faz com que ela deslize mais na água, então é um bichinho mais veloz do que o stand-up. E ela vem de onde, a sua origem? Ela veio da Polinésia, né? Ali, o Havaí, aquele pedacinho ali. E ela é tida como, ela é um membro da família, né? Ela é milenar lá. Tem todo um ritual para andar com a canoa havaiana, né? Não pode passar por cima dela, não é isso? Sim, não pode passar por cima dela porque é uma falta de respeito, né? Considerada falta de respeito passar por cima. Por exemplo, você vai entrar aqui, a gente vai levantar a ama, você vai passar por baixo. Eu não posso pular a ama. Não pode pular nem aqui, nem lá. Ah, entendi. Tem que ser sempre por baixo, que é uma demonstração de respeito por ela. E ela é batizada quando chega? Ela é batizada. Quando ela chega, ela é batizada, ganha um nome. Vem a pessoa da redondeza batizar mesmo. No nosso caso, foi a nossa xamã, Luísa, que veio e batizou ela todinha e tal. Foi um ritual, é muito bonito. E quando você navega com ela, você sente algo diferente? Porque é um misticismo, né? É muito grande ali naquelas tribos, naqueles povos seculares do Havaí e da Polinésia. Você sente algo, assim, espiritual? É, ela é bem relaxante. Ela é... Lá no Havaí, as pessoas, quando a família está muito confusa, coloca todo mundo no AC6 e só pode voltar a hora que estiver todo mundo bem. Aí cabe seis pessoas? Tem uma que cabe seis pessoas. Tira as DRs todas. Tira as DRs todas, resolve tudo. Se voltar todo mundo vivo, está ótimo. Não pode voltar quatro, né? É, sai seis, voltar quatro aí já é um B.O.zinho. A família está toda unida de novo, mas tem dois membros que ficaram lá no barco. É, a gente largou por lá, não estava dando certo. Agora ela tem essa ama, então eu penso que tem que ter uma certa habilidade para não levar o peso para o lado de lá e você virar. É, porque senão a ama sobe e a gente vira. Então é manter o eixo mais ou menos como no stand-up. Mantém seu eixo de gravidade e rema com o giro de tronco. Está ótimo. Então eu vou colocar a sunga ali e aprender com você. Pode ser? Bora. Já vou preparar porque se cair nessa água deliciosa não tem problema nenhum. Que ela é abençoada, está limpinha. Carol, muito obrigado. Está aparecendo aí na sua tela os contatos aqui, né? Da Ikemana, que é o clube de remo dela. Você estando aqui perto de Uberlândia, venha, né? Dê uma ligadinha antes porque com esse negócio de pandemia a gente não sabe quantas pessoas você pode receber. Exatamente. A gente está com o número limitado, né? E aqui no restaurante, nesse espaço para esportes náuticos, estão respeitando muito. Então ligue para não perder a viagem. Agora vocês vão ver eu nessa canoa havaiana, né? Com toda a parte boa, espiritual, da Polinésia, do Havaí, das águas. Só que agora em Minas Gerais. Exatamente. Bora lá? Verão é bom demais, né? Calor, sucos tropicais. Minas Gerais e o Brasil para a gente conhecer lugares incríveis. E agora, a aviação se porta com a nova parceria. É isso mesmo, a Surfway. Sandálias e chinelos do grupo Dumper, que já vem com a tradição de cores, de qualidade e também de estilo. A Surfway é a cara do nosso verão. E tem um recado para vocês. Na praia, na trilha ou na piscina, a Surfway foi feita para quem faz o próprio verão. O meu é assim, de mente sã e calor no peito. O que importa são as aventuras vividas, as descobertas que o mundo nos apresenta. Mar, cachoeira, montanha, pé na areia ou na calçada. Em todos esses momentos, a Surfway está sempre comigo. E aí, já escolheu o seu verão? Surfway. Sinta o seu momento. Querem saber mais sobre a Surfway? É só entrar nas redes sociais que aparecem aí na sua tela. E aí vocês vão conhecer todos os modelos feitos exclusivamente para vocês. Com muita cor, muita vida, muito verão. Surfway. Sinta o seu momento. E eu estou de volta aqui à pousada Pedra que Brilha, em Ipoema. Estamos preparando programas especiais para o verão. É isso mesmo. A Aviação Spouse, esse ano de 2021, não vai reprisar janeiro e fevereiro. Só programas inéditos, especiais de verão para vocês. É o momento da gente virar página na vida, né? Esquecer 2020, que foi complicado. Dar um burro na cara dessa pandemia e começarmos vida nova. E nós vamos com imagens lindas para vocês. Olha só os locais que a gente está visitando para mostrar e levar até a sua casa. Agora, o bolinho de Piracema, da Leila, lá da casa, do Xará, do Otávio e da Cláudia. Primeiro, gente, eu vou colocar o ovo, a cebola e a manteiga. Aí a gente vai colocar um pouquinho de água viva, certo? Para dar uma misturada nesses ingredientes nossos. Mas um pouquinho só, você vai colocando aos poucos, porque nós temos que bater o arroz aqui também. Batemos um pouco, agora vamos colocar o arroz. E o arroz tem que estar quente, viu? Quente, na hora que você acabar de fazer, você já põe aqui ou então esquenta no micro-ondas. Olha só, gente, ficou legal. E a consistência é essa aqui que eu quero, ó. Ó, beleza. Está uma massinha ótima. Só que ainda eu preciso colocar o amido, né, de milho. Eu vou colocar uma colher. Precisa dele para dar a liga. E vou colocar, eu adoro o queijo, né? Então vou colocar duas colheres de queijo parmesão. Para dar um gostinho. A consistência ficou boa, vou mostrar para vocês. Aí é o sal. Não vou colocar muito, não. E também a cebolinha. Aí é só bater mais um pouquinho e está no jeito. Bom, gente, eu acho que ficou muito pesado para o liquidificador. Eu vou terminar de misturar aqui com a colher. Então aqui, gente, ó, ficou na consistência certinha que eu queria. Agora é um pouquinho de azeite ou óleo na mão. Vou fazer um bolinho menor. Porque o da leira não é grande, não. Fácil demais, não é? Agora toma cuidado com o liquidificador. Vai devagarinho, tá? E o finalzinho pode fazer na mão mesmo. Pode pôr um cheirinho verde a mais, né? Porque ficou bom, viu? A massa ficou certinha. O pessoal aqui do Pedra que Brilha vai até imitar meu bolinho para colocar no cardápio do restaurante. E no café da manhã daqui também, que é excelente, viu? Agora, gente, é fritar o bolinho, experimentar e contar como que ficou. Eu não vou falar que ficou ruim o que eu fiz, né? Mas eu acho que ficou bom. Daqui a pouco eu te falo. Vou só fritá-lo. Agora eu vou dar uma relaxada, sabe por quê, gente? Passei aperto. Vou contar para vocês. Primeira vez que eu faço esse bolinho, já fui testar na frente das câmaras. Nós fomos sábado lá em Piracema. A Lene ensinou para minha esposa, para a Silvia. Ela me passou, mas eu não tinha testado. Mas com muita dedicação, o apoio do chefe aqui da pousada Pedra que Brilha. Nós chegamos lá, ó. O bolinho ficou muito gostoso, porque eu já experimentei antes, porque eu estava ansioso. E ficou assim, ó. Bem crocante. Hum, ficou no jeito certo, uma delícia. Parabéns, Leila, grande cozinheira aí de Piracema. Terra boa, que só traz boas recordações para a gente. E se você perdeu alguma parte da receita, é muito fácil recuperar. Ou então do programa inteiro, é só ir ao meu canal do YouTube, Viajando com Toledo. São quase mil vídeos para você viajar com a gente por Minas e pelo Brasil. Muito interessante e você entre lá, se inscreva, participe com a gente. Tem também minhas redes sociais, o Instagram, eu converso com você a hora que você quiser. E também as redes sociais da Viação Cipó, que aparecem aí na sua tela. Além do site da TV Alterosa, link Viação Cipó. Onde você procurar, estaremos lá te esperando. Servindo uma receita feita de última hora, mas que ficou uma delícia. Pode fazer em casa, porque é barata e super saborosa. Hum! Estamos terminando agora a Retrospectiva 2020. Uma novidade para vocês. As melhores matérias do ano passado, vocês acabaram de assistir. E até as galinhas da Angola estão nos apoiando. E eu tenho outra notícia excelente. Este ano, que a Viação Cipó vai completar 18 anos de vida, nós não vamos reprisar em janeiro e fevereiro. Ao contrário, faremos matérias super especiais sobre o verão no nosso estado. As melhores dicas para você curtir cachoeiras, lagos, rios e tudo de bom que tem no verão das Minas Gerais. Nós vamos esquentar os seus domingos e os seus meses de janeiro e fevereiro. Podem esperar por matérias fantásticas que vocês nunca viram na vida. Estou esperando vocês a partir do domingo que vem. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto